Fala galera, beleza? Bem-vindos aí mais uma vez ao canal Street Games, eu sou Will e hoje eu trago o sétimo episódio da série gameplay que a gente vem fazendo The Last of Us 1. Lembrando que o grande objetivo dessa série aqui é para quem ainda não jogou o primeiro jogo e para quem quer conhecer um pouco da história e curiosidades, essa gameplay é justamente para gente entrar no clima já, né? Porque eu vou trazer também para o canal o The Last of Us parte 2. Então, sem muitas delongas, vamos para o jogo. Aqui galera, a gente chegou na parte do elevador, beleza? Acredito que a gente deve estar em torno de 50% a 60% do jogo, tá? Sobe, sobe! Joel! Joel! Eu tô bem! Você tá bem? Não! Você me assustou pra caramba! Meu, eu canso, eu não canso de falar, a dublagem desse jogo tá sensacional e o segundo deve estar bem massa também. Não! Fiquei em cima! Eu dou um jeito de ir aí! Não dá pra nada, então! Bom, aqui não precisa mergulhar. Tá... Eu tô jogando aqui o game no PlayStation 4 Pro, tá? A versão remasterizada do game. Eu vou ver o que eu acho aqui agora. Já vi que tem algumas coisas aqui, alguns itens. Opa! O que que tá cheio aqui? Eu tô jogando aqui. Olha quem chegou. Vai! Tá tudo, praticamente tudo cheio. Bom, deixa eu ver aqui de, vamos botar a minha shotgun, se ela está, eu não consigo abaixar aqui para interagir com os itens, né? Bizarro. Beleza, vou ter que passar por baixo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza. Droga, esporos. Vamos lá, vamos lá. Vou pegar shotgun aqui, tenho certeza que vai dar power. Pode ser uma parte muito chatinha. Vou tirar daqui. Tá cheia, vou. Vamos lá. Vamos lá. Aqui não tem nada. Aqui também nada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui já era faz tempo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Parecia um infectado Ué, um corredor Nossa Tem mais alguns ali Beleza Caraca Beleza Vamos Vamos se curar aqui Como eu ainda achei alguns Alguns itens aqui que a gente acabou pegando Que estava com o inventário cheio Vamos pegar esses itens de novo Não quero por causa da permunição Para esses caras Esse aqui Vamos ver se o que ficou ali Vamos ver se o que ficou ali Vamos ver se o que ficou ali Vamos ver Onde que a gente viu alguns itens Olha só a sala aqui Deixa eu criar, beleza Pelo menos a gente consegue pegar todos os itens que tem a disposição Vou pegar a chote Beleza Essa parte eu sei que eu vi uma galerinha pesada aqui Nossa Beleza, já foi Beleza Beleza Não sei se esse cara morreu Deixa eu ver já Sim Já era Beleza Ele já era Vamos ver se ele deixou algum item em cima Agora É só a gente sair dessa parte aqui Cadê ele? Cadê o cara? Cadê o corpo dele? Porque geralmente eles deixam Alguns itens aqui Bom Vamos embora Vamos embora A gente até passou bem por eles ali Então Vamos por aqui Seu奴 Desculpa Desculpa Vamos! Acho que a cortou! Vamos! Vamos! Consegui! Vamos achar a Ellie agora Tem o que achar a Ellie O que temos aqui? Tem mais nada aqui Bancada Bom, vamos arrumar aqui o que temos para arrumar Poudre de arma Eu vou fazer isso aqui É importantíssimo A gente não tem Capacidade de carregamento Frequência de tiro Capacidade de carregamento Não, não dá Bom, eu vou deixar isso para depois Então acho que Aqui a gente consegue Tem dois itens agora Para manuzar mais rapidamente Vou colocar uma alinha aqui Ótima A gente vai jogar aqui Vamos voltar para lá A gente vai jogar aqui Já tem alguma galerinha aqui Nossa Acabe com ele Consegui Muito bem Foi mordido Hoje não E você Hoje não Hoje não Vale e verifique que não perdemos mais Deste desgastado É É Estraverar as posses ali Beleza Eu poderia meter uma flecha na cabeça dele Mas Vamos economizar um pouco de item O que eu sinto Falta nesse jogo por exemplo Que faria todo sentido Era você conseguir carregar os corpos né Estilo Splinter Cell e até mesmo O Metal Gear Que para jogo digital Faz todo sentido Uma comidinha Quase com sangue cheio Olha lá Está vendo A galera acaba vendo o corpo né Quebrar a flecha é uma beleza Quebrar a flecha é uma beleza Acho que essa flecha a gente consegue recuperar Vamos apareça Beleza Essa é a ultima Vamos o taco de bastão dele aqui Aí Uma flecha quebrou Outra não Cadê ele Tem que deixar alguma coisa Tem que deixar alguma coisa Aqui no chino Nossa Sai maluco Nossa Nossa Agora ferrou Nossa Eita menino Eu atirei mesmo no cara né Não Com certeza Eu estou enjoada Por que você não esperou Como eu disse Ainda bem que eu não esperei né Ainda bem que a minha cabeça Não foi estourada por uma pirralha Sabe de uma coisa? Não Que tal Ei Ellie Eu sei que não foi fácil Mas era ele ou eu Obrigada por salvar a minha vida Por que não me diz algo assim Joel Temos que continuar Mostra o caminho Nossa Pode agradecer né Esse é o caminho Esse é o caminho Tem um cofre aqui Eu achei que fosse um cofre Eu adoro ver Eu adoro ver Ela não tem nada Obrigado Você é top Acho que ela não tem nada Eu acho que ela não tem nada Obrigado pela ajuda aí Apesar de Opa Opa Um tijolo aqui Eu adoro ver Precisamos sair de novo Encontrar a ponte Eu odeio essa droga Que merda aqui Nossa Beleza Beleza Não precisamos de faca Beleza Bora Outro banheiro Bem limpinha Tem alguma coisa aqui O que é? Olha Pingente Vagalume Legal Legal O que é? Ele fica assim Tá chateada Joel Você também é fogo em cara Isso também é fogo em Isso também é fogo em De empatia De empatia Para zero empatia Bora Opa Arma de corpo a corpo melhorada As modificações duram Um impacto a mais Um impacto a mais Para ver Vamos ver Vou examinar Manual de combate Corpo a pulmonia Maior durabilidade de ferramentas Com lâmina Nós Alunir Um objeto rígido Ao uso de noz E técnicas De amarra Adequadas É vital Estranho Beleza Apertante Evolumamos mais um pouquinho Um pouquinho Essa porta parece uma saída Tem algum jeito de subir aqui? Não É um cenário As pessoas tiravam fotos em frente dele É Eu sei o que é Nossa Pera aí Pera aí Pera aí Eu prefiro tijolo Ela está meio empurrada né Bom Você está querendo falar alguma coisa Ellie? Eu não estava querendo desobedecer você lá Mas você estava demorando muito E eu pensei Talvez ele esteja com problemas Não importa o que você pensou Você precisa me escutar Eu escuto É só Tanto faz Joel É um cara de ego mesmo hein Joel Tem uma comida podre em cima da mesa Por aqui também não tem nada Mas já sei o que a gente tem que fazer Posso conseguir passar com isso Tem certeza que confia em mim com isso? Ah Que 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 Pro Que 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 F4F aí. Tem um que tem isso aqui, ó. Beleza. Também deixa eu ver se tem um item aqui. A garrafa. Vambora. A garrafa é uma garrafa. Vem cá. Abaixa a cabeça. Beleza. Eu vou pular lá embaixo e limpar o caminho. Mas e eu? Você fica aqui. Sem estupidez. Teríamos mais chances se você me deixasse ajudar. Eu deixo. Bom, parece que você sabe usar uma arma. Acha que pode usar isso? Eu já usei um rifle antes. Mas para atirar em ratos. Ratos? Ar comprimido. Bom, o conceito é o mesmo. Levanta ela. Seguinte. Se apoia nessa tapa porque o recuo vai ser bem maior do que com uma arma de ar comprimido. Certo. Agora puxa a trava. Segura bem aí. Puxa. Ótimo. Assim que atirar, tem que recarregar bem rápido. Escuta. Se eu tiver problemas lá embaixo, faça os tiros valerem a pena, tá? Entendi. Tudo bem. E para esclarecer o que aconteceu antes, era mesmo ele ou eu? É, uma forma de falar obrigado, né? Não de nada. Não de nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho certeza que eu vou pegar os tiros mais fora. Vai ser capaz de cair o que aconteceu antes. Mas, vamos sair daqui por aqui. Estão todos mortos! Por que você está agarelando? Respire. Quem morreu? Olha o que tem durado ali Já vem aqui pro nosso lado Beleza, um já foi, se não me engano tem mais gente ali dentro O cara não deixou nem ter nenhum A gente está full agora de energia Nossa o cara não me viu O cara não me viu galera A inteligência artificial do jogo está bem legal Mas no segundo já vi alguns youtubers jogando Dizendo que não é tão simples Porque se você matar galera sem vida Que acontece no primeiro A inteligência artificial está muito mais inteligente Vamos dizer assim Beleza Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tem um cara aqui em cima Vamos ver se eu pego o cara que está lá em cima Mas o que? Ei, ouviu alguma coisa? Merda, merda, merda Caraca meu Três tiros Que diabos Errei todos É, até basta deixar as quebradas Dá zero pra ele Nossa velho Eu tirava um geral A galera aqui Não precisamos dos vagalumes Claro Eles podem ter começado a luta Mas somos nós que fizemos pelo trabalho É nosso sangue nas ruas Nós não podemos com eles Não podemos com eles Querendo levar a luta por outras cidades Eles precisam conquistar sua independência por si mesmos E eu definitivamente não aceitarei a ordem de um líder vagalume do outro lado do país Antes que a luta termine Sugiro que nós viveremos deles Nos viveremos deles É a nossa cidade O nosso povo Não vemos porque eles não podemos comandá-los nós mesmos Agora conseguiu avisar alguém? Espero que não Ei, caraca Aqui Aqui Nossa E agora o bicho pegou E agora o bicho pegou E agora o bicho pegou Nossa Sai, 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 sai Agarra ele, pô Nossa Não me hate Morrei Eu fui tonto né, cara Não fiz dar arma Ah, que vacina. Vamos ver de onde a gente começa. Você sabe que eu tô aqui. 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 Nossa senhora. Você sabe que eu tô aqui. Você sabe que eu tô aqui. Tá, pode descer. Tá, pode descer. Só pra emergência, hein? Tá, pode descer. Tá, pode descer. Você tem que respeitá-la. Isso não é... Joel, vou tomar cuidado. Ok. Tá, pode descer. 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 Tem nada. E aqui nada. E aqui, a gente tem... 25. Ótimo. Força Limpar mais 10 Quando o game começa a dar muito item A gente desconfia que Vai ficar mais difícil A gente vai ter que pegar isso aqui Me ajuda a abrir isso Cuidado, queridinha Opa Vou pegar uma coisa aqui E aqui a gente já consegue fazer algumas modificações Podre de armas Liptold também vou colocar aqui Que é importante Cadência de tiro A gente já não tem mais nada Não dá para fazer mais nada Vamos seguir adiante Merda Sebaixa, sebaixa Nossa 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 Olha o cara na frente do Do carro, no capô do carro É Os caras matam depois Vê se vale a pena Ah Nossa Vamos para a ponta Vamos para a ponta Tá praxe Boa Caramba 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 Lá matou o cara, matou o cara A galera veio até o... É, vou restaurar a energia tudo aqui porque eu não sei quando que... O negócio vai começar a ficar complicado Bora Vai, 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 vai Olha aqui, olha aqui, olha aqui eu tô sem flecha nenhuma eu tô sem fãs, eu tô sem fãs, eu espero que se tudo isso apareça, se ele tem que aparecer em algum lugar, ele será um nosso dia de sorte eu quero mais dire, ele aqui eu vou enviar os próprios gente o cara não pode ver esse cara é meio chato opa tem outro maluco ali ainda é um irmão gêmeo desse deixei uns itens lá pra trás, deixa eu acabar com esse cara aqui, que daqui a pouco a gente já pega eu quero chegar até mesmo eu acho que é um explicinho é um só só não é só 10 de outubro, acabei de ver um grupo jogar gasolina no Capitão Masters e o resto da minha equipe e queimá-los vindos. Na verdade, os animais estavam comemorando. Um velho chato reclamou que era um desperdício de gasolina. Havia muitos deles. Tudo o que eu podia fazer era escapar, mas eu, mas vou me lembrar de todos os rostos. Vou caçar cada um deles se precisar. Toma ele. Vamos continuar aqui por cima? Não, por cima não dá. Onde? Onde? Tem uma corela que está perdendo a armadilha aqui. Onde? Onde? Você viu que eles finalmente pegaram o cara e a garota? O cara e a garota, certo? E aí, por quanto tempo vamos ter que ficar aqui com tanto saco? Não sei. Olha esses caras vão ver. Eles não vão ver. Um ali, outro ali. Você viu isso? Ei, quem está aí? Pelos flancos dele! Um junto de mim! O que você viu isso? Os caras... O cara me viu, mas... ... Onde está esse cara? Opa... Pega a dívida do malante. Olha o outro cara ali. Vou fazer a mesma esquina, o cara passa, eu pulo, é a inteligência artificial do jogo, bom, passamos aqui sem dano, não, barra de ferro é melhor. Vou dar uma olhada ali dentro, ver se tem alguma coisa, vou botar uma carta aqui, terminamos de vascular a cidade por sobreviventes, havia um punhado de soldados escondidos no hotel, cuidamos deles, alguns de nós saqueou sua paliçada, ou o que havia restado dela, a maioria das máquinas grandes foi detonada na luta, não vamos andar de tanque tão cedo, da mesma forma, nada de artilharia pesada pode ser recuperada, a única exceção é a da HMMVV, conseguimos consertá-los incluindo a arma montada calibre 50, essa coisa é impenetrável, gostaria de ver alguém mesmo com a gente agora, legal, acho que para cá não tem mais, tem mais alguma coisa aqui, eu acho, não, beleza, alguns tanques aqui, Lost, quase lá, a ponte de Osasco, ponte de Osasco, ponte metálico, possivelmente é para ali que a gente tem aqui, mas vou dar uma olhada aqui com certeza, é realmente, fiz bem, acho que é só, vamos passar pelo beco, é essa merda de caminhão, tá é só abaixar a cabeça, é só abaixar a cabeça, Sá armada militar, não tem Eu e o Lucas nos encontramos na cidade de Guilherme. Já o que acontece? Ela é feita. Ela é feita. Você é? Você é o seu, criado? Claro que você é. Eu só vi você daquele Salvador semana passada. Só. Eu não sei se você morreu. Vou lá. Eu passe um pouco para você se parar de colar aqui. Eu quero que seja bom, como vai ter dia. É bem E nem se esconder do outro Desgraçado! A gente vai agora A gente vai lá A gente vai lá E hoje Abaixem! Não, 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 não. Cuidado! Beleza! 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 Nossa! Caraca! Conseguimos descer muito dano. Beleza! Me cubra! Certo! Vamos ver se tem alguma coisa para cá. Beleza! Mais munição. De pistola. A gente tem que... ... 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 Acho que não ia ficar aí não, então vai por aqui mesmo, tem outra janela ali Estamos bem, estamos bem Nossa Nossa, só soca na cabeça Deixa ele em paz Calma, filho Muita calma Tudo bem Eles não são bandidos Abaixa a arma Cara, você bate com força Eu tava tentando te matar É, achei que você também era um deles Então eu te vi Se não percebeu, não aceitam crianças aqui Sobrevivência do mais forte Tá sangrando Ah, não é nada Só o Henry Esse é o Sam Achei que seu nome fosse Joel Ellie Tem quantos com você? Estão todos mortos Não sabemos isso Tinha um monte deles Alguém teve a brilhante ideia de entrar na cidade e procurar suprimentos Aqueles idiotas estavam de tocaia Nos dispersaram O que importa agora é sair dessa merda Podemos nos ajudar Ellie Segurança em números e tal Ela tá certa Podíamos nos ajudar Temos um esconderijo perto daqui O Joel é desconfiado né Seguro conversar lá Tá, nos leve Bem desconfiado Galera É É A história tá bem legal Agora a gente vai pro O outro capítulo É A série tá ficando bem legal Acredito que a gente deve tá no meio do jogo aí É Agradeço aí Vocês continuarem comigo até aqui Espero vocês no próximo episódio aí Muito obrigado Valeu e Fui! Tchau Tchau Tchau